A Pita Edna começa as emoções do primeiro tempo, o Corinthians buscando reabilitação, assim como o Ituano. Olha o Cássio, quase complicou o Piton. Torcida tem estado na bronca com o Cássio. Bola na entrada da grande área, pro Luan, bateu pro gol, subiu demais, tiro de meta pra Edson. Tá aí Luan. Domino Otero encara a marcação, bate pro gol! Quase! Quase, bateu no travessão! Pra você curtir mais uma vez. Olha como parecia um lance despretencioso, tava até desequilibrado o Otero. Lá vem o zagueiro Raul, o Corinthians vem com todo mundo e é tiro de meta pra Edson. Tentativa na entrada da grande área, Branquinho cai, pede pênalti, segue o lance. Segue o lance, a Edna entendeu que não houve pênalti. Força jogada pelo meio, chegou na frente, olha o Jô se reequilibra, bateu na trave! Na trave, o chute do Jô, mesmo caído! Ele é artilheiro, ele acredita sempre, a bola bate na trave. Quase o primeiro do jogo, quase o primeiro do Corinthians. Bruno perde o cruzamento, a bola chega no Bruno, não. Tem escanteio. É escanteio pro Ituano. Léo Nathel, de longe! Deu um susto no Edson, a finalização de Léo Nathel. Com o Premier, sempre dá jogo. Reposição buscando o Jô dentro da grande área, falta do Jô. Com o Premier, sempre dá jogo. Belíssimo drible. João Vitor, volta a jogada. Léo no cruzamento, o Jô subiu, toque de cabeça! Gol! É do Corinthians! O Otero de cabeça! Ele saltou atrás do Jô! O pequeno Otero consegue a cabeçada! É o primeiro do jogo, é o primeiro do timão! O Otero! Ainda Jô entrou na grande área, faz o cruzamento, teve desvio. E a bola para nas mãos do Edson, quando já havia o impedimento. Sai a tabela com o Camacho pela direita, tem cruzamento. O Jô bateu! Gol! É do Corinthians! Jô! No bate-rebate, Gabriel. Gabriel cai. Ela dá pênalti. Pênalti marcado a favor do Ituano. Eu vou com bola ao chão, tá? Oito minutos depois, Edna vai voltar com bola ao chão. Raul tira. Olha o zagueirão, bateu cruzado, chute do Léo Santos para a defesa do Cássio. Tentativa de longe, Cássio faz a defesa.